O que é o Lula? O juiz federal Sérgio Moro, aqui de Curitiba. O juiz federal Sérgio Moro, se respeitar os prazos da apresentação dos chamados embargos dos embargos, que é um recurso lá em Porto Alegre, essa prisão não será imediata. O relator da Lava Jato lá em Porto Alegre, inclusive, está de férias. Isso poderia atrasar um pouco, uma semana, duas semanas. Mas, o juiz federal Sérgio Moro pode, sim, mandar prender agora. Sem o embargo do embargo. Sem o embargo do embargo. Tanto que isso já aconteceu com uma decisão anterior do próprio juiz Sérgio Moro. O juiz Sérgio Moro mandou prender, por exemplo, o irmão do ex-ministro José Dirceu, sem que houvesse a apresentação dos chamados embargos dos embargos. Então, Lula pode ser preso imediatamente, o que eu não acredito. Ou o juiz federal Sérgio Moro pode ser mais conservador e esperar o andamento desses recursos. Aí vai ser pra daqui a 10 dias. Por aí. Agora, Daniel, tem como o Lula sair da cadeia? As possibilidades dos especialistas são três. Um novo Elbas Corpus, assim que ele for preso. A mudança no STJ ou no STF, declarando nulo esse processo, cancelando esse processo, ou as ADCs, as ações diretas de constitucionalidade 46 e 47, que falam da prisão em segunda instância. Qual é a possibilidade que pode livrar Lula da cadeia? A apreciação dessas ações declaratórias de constitucionalidade, essas ADCs, isso sim poderia tirar o Lula da cadeia. Porque daí o placar seria 6 a 5, mas ao contrário. Porque daí a ministra Rosa Weber, inclusive, já disse... Já adiantou o voto, né? Já adiantou o voto. Só que para que essas ações sejam votadas, é preciso que a presidência do Supremo Tribunal Federal paute e julgue. E a ministra Carmen Lúcia não vai julgar. Não vai colocar em pauta. Há uma mudança no comando do Supremo em setembro. Dia 12. Quando entra Dias Toffoli. Pode ser? Pode. Mas até setembro tem muito tempo, né, Rivarol? Demora ainda para acontecer, né? O Lula será preso. Mais cedo do que tarde. Mas será preso. E eu preciso dizer aqui que eu fico absolutamente surpreso com que um ex-presidente da República de fato vá ser preso no Brasil. Nós estamos tão acostumados com a impunidade que ontem, não é pela prisão do Lula, que aconteceu ontem no Supremo Tribunal Federal, foi um dia grandioso para a democracia. Foi um dia em que se elevou um fato que precisa ser comemorado por todos nós. A justiça tem que valer também para o poderoso. A cadeia não tem que ser lugar só de pobre. Quem tem dinheiro tem que ir para a cadeia também. Os crimes do colarinho branco têm que ser processados, julgados e as pessoas recolhidas ao cárcere. E vai acontecer. O voto do ministro Luiz Roberto Barroso ontem foi magistral. O voto dos votos.